De repente um homem não aceitou o fim do relacionamento e aí partiu para cima da esposa. E temos agora o registro de mais um feminicídio. Sim, ele a matou e quando tentava fugir acabou sendo preso. É isso, Wenda, eu pasquedo com você e atualização desse caso para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Esse caso de feminicídio, mais um, aconteceu neste domingo na cidade de Faina, no interior de Goiás. O autor do crime é o Éder Afonso da Silva, de 29 anos, que matou a companheira Wélika de Oliveira Rodrigues, de 30 anos. Essa operação para prendê-lo, e ele já havia fugido do estado de Goiás e estava em Água Boa, no Mato Grosso, contou com a colaboração da Polícia Militar Mato Grosso e também, além das forças de segurança aqui do estado, especialmente o batalhão rural da PM em Faina. A tenente Elisângela Martins, que participou desta ocorrência, revela um detalhe, um infeliz detalhe de que esse rapaz chegou em uma distribuidora e disse que tinha feito o que queria fazer há muito tempo. Acompanhe. O próprio autor teria chegado a uma distribuidora de bebida no Porto, Califórnia, naquela cidade, informando que teria feito o que ele tinha vontade de fazer há muitos anos. Então, uma das pessoas ali presentes se dirigiu aos familiares, noticiando a sala dele. A mãe, então, foi até a propriedade onde a moça estava residindo e lá já encontrou o corpo em rigidez cadavere. E dando notícias de que ele teria usado o próprio veículo da vítima para empreender tudo. A mãe, então, encontrou o corpo da filha na propriedade rural onde ela foi assassinada. Repito, Luciana, o Éder Afonso da Silva, 29 anos, o autor desse crime de feminicídio, e ele matou o Élica de Oliveira Rodrigues, a sua ex-companheira de 30 anos, tudo porque não aceitou o fim do relacionamento. Ele, inclusive, utilizou o carro da vítima para fugir do estado e ser detido apenas ontem à noite e preso em flagrante pela polícia na cidade de Água Boa, no Mato Grosso. Agora ele vai responder pelo crime de feminicídio. Luciana. É um sentimento de posse, né, Pasqueto? Ele não aceitou o fim do relacionamento e agora vai aceitar as condições que a justiça vai impor sobre ele, que a gente espera que sejam rigorosas e que essa punição seja cada vez maior diante da gravidade desse fato. Imaginem só a cena, a mãe dessa vítima a encontrou na zona rural, ali, sem vida, morta, acabou. E, de repente, ele, se achando corajoso, valentão, sem qualquer tipo de arrependimento, ainda passou mensagem dizendo que fez o que mais queria ter feito anteriormente. Por isso, Pasqueto, a gente reforça aqui a necessidade da denúncia da Lei Maria da Penha ser cumprida seriamente. E, com extremo rigor, da tornozeleira eletrônica ser acompanhada, do distanciamento dessa pessoa violenta contra a vítima.